Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado Primeiro episódio depois da Trade Deadline Trade Deadline teve uma cobertura intensa do Café Belgrado Mais dead do que nunca, hein? É, mais dead do que Line Mas, olha, a cobertura do Café Belgrado Eu falei, olha, né? Mas, olha, a cobertura do Café Belgrado foi intensa, viu? E tem muita gente que pode ouvir Está disponível, assisti, né? Porque esse vídeo está disponível lá no nosso YouTube Só lá, viu? Não virou conteúdo de podcast, não Porque, pô, são duas horas e trinta e quatro Com outro ritmo, né? Não é bem a cara dos podcasts do Café Belgrado Com aquela carinha de podcast gravado ao vivo Como às vezes a gente faz Quando é uma live, faz sentido Fique lá Então, se você não ouviu ainda, né? Quer acompanhar como foi a Trade Deadline Acho que é o melhor caminho, viu? Acho que é o melhor caminho Está disponível no nosso YouTube Só procurar lá Lucas Nepomuceno Vamos falar, claro, né? Resquícios Rescaldo Res, vários res, né? Da Trade Deadline Mas também vamos falar da rodada de ontem Tivemos Gui Santos Com o seu Carrier High Maior pontuação da sua vida na NBA Já tem vídeo no nosso Instagram Com todos os lances de pontos do Gui Ao som de Rumbora, hein? Botei uma musiquinha no Rumbora lá hoje Teve gente que até já identificou Fica mais fácil porque eu Instagramizo Lucas Tá com o dedinho nervoso, hein? Acabei nervosa também? Tá chegando a hora do carnaval? Tudo bem? Olá, Guilherme Olá, amigos e amigas do Café Belgrado Guibas Through Deadline Não teve nenhum dos seis atletas Que a gente colocou aqui, né? Ainda bem que no texto tinha, né? Supostamente disponíveis Porque os grandes nomes da Through Deadline Não foram movidos, né? Mas ainda assim Algumas equipes mexeram A gente vai tratar disso aqui também E hoje tem que ser no PIC, né? Por quê? Por um bom motivo, né? Um motivo bem legal Recebemos três ou quatro PICs Reacts, né? E a gente gravou alguns vídeos Bastante conteúdo assim Bem diverso dessa vez Vários tipos de vídeo, né? Estão disponíveis Estarão disponíveis ao longo do dia de hoje Talvez amanhã No YouTube do Café Belgrado Então procure lá Acabou que isso Tirou um pouco do nosso tempo aqui de gravação Mas Não quer dizer que a gente não possa fazer aqui Um review, né? Da Through Deadline Uma espécie de olhar Para quem se deu bem Para quem se deu médio Para quem nem se deu E também, lógico, né? Como isso vai afetando A nossa NBA do dia a dia Quer começar por onde, Guilherme? Sobrou a PICs modalidade ainda Para a gente conversar alguma coisa? Temos Temos PICs modalidade sim PICs modalidade Podcastpelgrado.gmail.com Essa é a melhor maneira De você participar Avulsa, né? De maneira avulsa Você manda lá um PICs Essa é a chave PICs Podcastpelgrado.gmail.com Você manda sua questão Sua pauta Sua reivindicação Seu debate O que você quiser Você manda lá Que a gente responde Aqui Você pode fazer, Lucas Como ontem Por exemplo Fizeram O Murilo Ele fez um PICs React Ele abriria os trabalhos De modalidade Porque ele Mandou logo depois Que acabou o episódio Esse episódio Vai ao ar hoje Provavelmente Umas quatro e meia Cinco da tarde Um React Inacreditável Na minha opinião O melhor que a gente já fez Na minha opinião O melhor Assim, não Não o melhor Conteúdo Mas o melhor PICs React Eu acho Murilo Muito obrigado Pelo seu PICs Eu espero ter honrado Que a gente tenha honrado Melhor que o Toalhas Cara, o Toalhas foi bom demais Também Pra mim era o meu favorito Até agora Mas esse aqui Velho Acho que a galera Vai concordar Então O Murilo pediu Pra gente reagir Eu peço que vocês Entrem lá Pra assistir É um dos do dia Tá Vão ter três hoje Talvez mais Quem tá ouvindo depois Não sabe, né Isso É Sonic Procura lá Que tem Sonic Procura Sonic Mas não é o desenho Do Sonic Não, não fala mais nada Só procura Sonic Não, só fala isso Porque às vezes Eu quero falar É Sonic Não é o desenho Mas é Sonic Procura lá Murilo Muito obrigado Pelo seu PICs Que abriria os trabalhos Aqui, né Além dele, Lucas A gente teve também Muita gente que mandou Durante a PICs Modalidade Muito que o Givas Não prepara Pelo menos assim O começo, né Da onde começa O PICs Modalidade Porque recebemos Alguns durante a live Então isso acaba Bagunçando um pouco As estratégias do Givas É quando o aplicativo Do banco Dá aquela Armelada É isso Então vamos fazer O seguinte Já deu certo Já deu certo Fica tranquilo É que agora Bota uma música romântica Aqui temos um PICs Paixão Opa Perdão pelo grito Perdão pelo grito Quanto maior o valor Maior o amor Essa é a premissa Do PICs Paixão Rodrigo Soares Vieira Araújo Manda um PICs Paixão De muito amor Eu posso dizer aqui Para a sua esposa Que chama Tássia Te amo mais que tudo Obrigado por me fazer O homem mais feliz Do mundo Dá-lhe nosso Leikers Esse foi o PICs Paixão De Rodrigo Soares Vieira Araújo Para Tássia Guibas Dá para dizer que o cara É apaixonado Quando ele percebe Assim Poxa Trade Deadline Pelinca não fez nada A Tássia vai Foi antes Foi antes Mas foi no dia Da Trade Deadline Já estava meio na cara Que o Leikers Nem fazer nada Poxa Tássia vai ficar triste O que eu posso fazer Então pensando no bem Estar da Tássia Guibas Ele transforma Essa sexta Que é simplesmente Um dia de transição Entre vida real E carnaval Para que a Tássia Faça essa passagem Tenha essa viagem Da melhor maneira possível Tássia Você está Em ótimas mãos Quanto maior valor Maior amor Depois você me explica Esse é o discurso Ela estava Para o Leikers Ela estava triste E aí o Rodrigo Deixou ela feliz E Nesse dia Ele sabe que Esse é um dia Muito marcante O dia antes do carnaval Você vai fazer Uma viagem transcendental Para o mundo Do carnaval? É O mundo da folia Caraca Será que tem tanta poesia? Você ficava no canto Guibas Você ficava no cantinho Você não entende o carnaval Tem que ir para o meio Agora só quem Experienciou Só O Marco Henke Aqui está mandando Uma modalidade nova Que eu quero desaprovar Já Então vou rejeitar A ideia Vou aceitar o Pix Claro Porque enfim É o minimalista? Você já leu o minimalista? Não Ele é muito minimalista Mas ele é minimalista Por outro motivo Um real Para cada gol Do Yuri Alberto No ano E pô Aí o meu grande vai falir Ah é o Marco O Marco velho O Marco velho Eu acho assim Devia ser minutos jogados Minutos jogados Faz a média De minutos e gols É Soma gol com um minuto E divide por dois Que ainda dá Dá bastante dinheiro Até É Ou então revesa Num jogo Eu tenho uma ideia Melhor Divide o número De minutos jogados Por gol Porque aí O meu grande vai longe O meu grande vai lá em cima Lucas E aí a gente teve A nossa lágrima Você pode ir Participação para gol Pelo menos Vai que ele Não Não tem E se ele entregar uma bola E o time levar gol Ah adversário Não é uma participação Mas ele está muito longe Até para entregar gol Agora se for participação Do gol Do Caetano Zagueiro Caetano Lateral Fague Porra Aí tem várias Aí Lucas À noite Começaram a chegar E os Pix De Da rodada Referentes à rodada O Antônio O Antônio Barros Ele começa com um Pix Que diz o seguinte Amigos Estou com uma lesão Amigos Disse o Antônio Barros Estou com uma lesão No tendão Quadricipetal Por que porra é essa Que isso Tendão Quadricipetal Por causa do basquete Top 10 jogadores Que tiveram essa lesão Não tem ideia Não sei nem Como procura isso Tinha que ter o nome Em inglês Inglês Com certeza Vai passando Para o próximo Equipers Que eu vou procurar Aqui O tendão Quadricipetal São estruturas Que conectam O músculo Ao osso Com certeza O Kevin Durant Teve essa lesão Já é o melhor Aí Lucas Tivemos um baita Pix Do Thiago Cavalcante Gomes Que pediu Para a gente Fazer O Marcos Cosmes Teve isso Boa Como boa Ele pediu Os 10 melhores Então temos um bem bom Que teve essa lesão O Ladipo Que pena Que ele teve essa lesão Estou feliz O Ladipo Também Jogador bom E assim Ferra mesmo O Kawaii teve Então dá para ter esperança ainda Para você jogar bem Viu Antônio É Antônio vai dar tudo certo O Thiago Cavalcante Gomes Pediu um Pix React Com A música Ligação Perdida Do Cesar MC Já está no Areas Já fizemos Fizemos E foi 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 linguagem das cobras Não Teve isso para todo lado Porra Baita 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 Música Baita Experiência Aliás Ele mandou salve Na canção Para o MC Tomé Eu identifiquei O Gibas Discorda Eu acho que foi para o São Tomé Aí Lucas Tivemos dois Pix De homenagem ao Geeks O Geeks Modalidade Opa Geeks Modalidade Geeks Modalidade Um real Um real Vai porque É para onde Caminha O Curry Ontem meteu Seis bolas No primeiro quarto Estava seis de seis No primeiro quarto Eu acho que o Curry Não vai bater O do Clay Pode até bater Mas se ele não bater Outra pessoa Bate Aí se a outra pessoa Bater Ele vai lá e pega Para ele o recorde Acho que ele não vai tirar O recorde do Clay E pô Aquele dia que o Keegan Murray Começou a matar um monte De bola de três Estava no quarto Quatro com dez Já uma coisa assim Terceiro quarto O Curry foi entrevistado Ele ficou preocupado Com o recorde do Clay Eu não acho que ele Vai ser o cara A não ser que seja um jogo Muito fundamental E o jogo está no pau E ele vai Ele pode fazer nos playoffs Porque nos playoffs Não derruba o recorde Da temporada regular E assim Para ele estar fazendo Quatorze Quinze bolas de três Eu acho que o Gunnett Vai estar ganhando de bastante Ele não vai querer bater Mas aí acho que Alguém vai bater E aí eu acho Que o Curry vai lá E pega para ele ainda Esse é meu palpite E são quantos do Clay? Quatorze? Quatorze Quatorze Porra, é difícil Para caramba Curry fez onze ontem Suave assim É, tendo feito seis No primeiro Mas aí o time rodou bastante Depois disso Então é que já Se ontem ele bati Tem que deixar o Gui Papar os pontinhos dele O Gui estava Destruído Muito ponto Muito rebote Muito ativo Matando bola de três É, matar bola de três É fundamental Para Essa ideia dele De ganhar minutos Para a tentativa dele De ganhar minutos E Fruto de muito trabalho O Gui sempre foi Muito trabalhador Os reports Que a gente pega dele Desde De base Foi atleta do Gabi Coach Então Com onze anos O Gabi Coach participou Da formação do Gui Santos Então eu sempre confio Muito nele E cara É uma notícia maravilhosa Para o Brasil O Brasil tem Daqui a pouquinho Uma experiência internacional Duríssima Jogar Pré-olímpico E vindo Com O Gui Santos Vindo com minutos De NBA É muito importante Para a seleção brasileira A gente já viu Como ele foi importante No Mundial Mesmo Tendo jogado Só G League Então imagina Com canchazinha De NBA Nossa Outra coisa Outra vida Meu Deus E meio que obriga Também a comissão técnica Da minuto Porque se tem jogador NBA Que está jogando Joga no Golden State Você não vai votar Tem que votar Lucas O outro Foi o Gabi Campos Ele Ele pede aqui O Gui Santos Gui Santos Gui Santos Fala um pouco Sobre como ele foi parar No Golden State Para quem não acompanha Desde antes Cara Foi o seguinte Ele jogava no Minas Tênis Ele é de Brasília Filho do jogador Davidson Quem acompanha o NBB Basquete Nacional Dos anos 2000 Vai se lembrar Davidson era um pivôzão Muito técnico Grande Grande Largo Mas muito técnico Ótimo touch Aí ele começa a jogar Em Brasília O Gui E cara Vai se desenvolvendo Ele começa até Na escola do Guilherme Giovanoni Vai se desenvolvendo Vai Fecha com o Minas Faz a boa parte Da base dele No Minas E faz a profissionalização No Minas Ele passa para o adulto No Minas Joga bons campeonatos Primeiro vindo do banco Ganha algum protagonismo Domina competições De base no Brasil Não para ser campeão Porque o Minas Não tinha uma geração Dominante E o Gui jogava sempre Anos acima Mas acho que Fez bastante coisa Bem legal na base Também E fez a transição Chegou a ganhar Um Super 8 Jogando aqui Não ganhou o NBB E foi draftado Sendo jogador De NBB É uma coisa Muito mais possível É curioso isso Mas é mais recorrente Do que jogadores Que vêm da NCAA Jogadores que vêm do NBB São draftados mais vezes Do quassete nacional Brasileiros É os brasileiros O basquete nacional Como um todo Tem muita essa ideia Tem que ir para os Estados Unidos Para o NPNB Cara É bem raro O jogador que consegue Fazer o circuito NCAA Sendo brasileiro E vai parar na NBA Os jogadores brasileiros Que foram para a NBA Nenê Vasco Leandrinho Bauru Aí o Splitter Europa Varejão Europa Varejão jogou aqui Mas passou antes Pela Europa Antes para ser draftado Aí mais recentemente Caboclo Foi via NBB Didi Didi Via NBB Então assim Esse passo É bem curioso Isso né Acho que é um ponto importante Para mostrar como Que o nível de basquete profissional É sempre superior Ao basquete universitário E isso cobra né Isso cobra Claro Se você fizer todo o processo Não invalida Por exemplo Teve alguns jogadores Que fizeram isso O Baby Por exemplo Foi um cara Que foi muito bem Na NCAA O já falecido Fábio Mello Foi muito bem Na NCAA Foi draftado Entre outros Acho que teve mais gente Também Mas enfim É curioso Aí ele chega Ele não vai direto Para o Golden State Ele é draftado Pelo Golden State Mas ele passa Dois anos No time da GL Dois anos Um só Ele foi draftado Ano passado Em 22 Foi draftado Em 22 E aí no draft De 23 Depois do 23 Um ano e meio Jogando no time Da G League Do Golden State No final do ano passado Ele assina finalmente Um contrato com o Golden State Porque muitos jogadores Tinham vínculo com a G League E poderia ser usado Pelo Golden State Mas por ele ser um jogador Com contrato com Minas Ele precisava Pagar a multa com Minas Para ser jogador de NBA E o Golden State Não queria pagar Enquanto não tivesse certeza Que ele ia usar de fato A partir do ano passado O Golden State Assinou o contrato Rompeu qualquer Vínculo dele Ele é um jogador Do Golden State E ele começou A ser usado Nas duas Ele ia para banco Treinava com adulto Ele já treina Há muito tempo Na com principal Mas sempre era usado No time da G League Agora Já faz mais ou menos Duas semanas Ele começou a ir Para jogo com minutos E agora Entrou na rotação É curioso Porque ontem Ele estava na rotação No jogo passado não A leitura que eu faço É que o É o Gui É o Gabi Que perguntou Gabriel Gabriel A leitura que eu faço É que O Steve Kerr Usa o Gui Quando ele está Com problema de altura Eu acho que o Golden State Tem esse problema De ter jogadores Muito baixos Quando ele pega Um time Que dá para combater Fisicamente Ele usa mais Podzinski Tem também A diferença Que anteontem O Clay Thompson Estava disponível E ontem não Isso Mas teve outro jogo Que ele fechou E o Clay não Então É isso que eu ia dizer Tem que ver se Perigosamente Não está Sendo quando o Clay Está jogando pouco Que está jogando mais Falo perigosamente Porque na teoria O Clay não vai Sair perdendo minuto E o Assim Mas acho que Quando a linha é mais baixa Dá para ele Tapar com Mozes Mood Fazer umas coisas assim Quando o Adutino Que está jogando muito Quando o nível Assim Os caras são mais altos Ele precisa de mais rebote Precisa de mais intensidade Ali na tábua O Gui está brigando Muito no rebote E aí Eu acho que ele usa o Gui A ideia que eu tenho É um pouco essa Valeu Gabi Muito obrigado E é um momento bom Do Golden State Na temporada O Golden State Está começando A ter sequência De Drummond Green Muito tempo Sem ser suspenso Então já tem É bom que ele esteja Aparecendo nesse momento Que o time está bem Fica uma imagem Ligada a bons momentos Do Golden State Pix Modalidade O Léo Bernardino Lucas Ontem Na live Do Belgradão De Trade Deadline Falou assim Quero entrar na brincadeira Que vocês fazem Escolha um jogador Que eu vou depositar O número de pontos Que esse jogador fizer E cara A gente Foi de Luca A gente foi de Luca O Luca vai jogar A gente vai Contra o Knicks O Knicks defende muito Jogo duro Vamos de Luca Vamos de Luca O Luca fez ponto O Luca é a máquina De fazer ponto E de fato O Luca fez muitos pontos Fez 39 Ele cumpriu aqui Lucas E mandou um adicional ainda Segundo ele É pela assistência Debochada Que o Lucas deu O Lucas e o Luca deu Foi absurda Foi absurda Está no nosso Insta Para quem não viu Está lá O que foi aquilo O que foi aquele passe Quilos Como é que a gente Não foi de Jeremy Grant Estava tão óbvio Que ele ia fazer 49 pontos Estava muito óbvio Está bom Vamos bem de Luca Ainda mais com esse upgrade Dessa assistência aqui Aí a mensagem do Léo É inacreditável Lucas Falo para a Joyce Acho que é a esposa dele Que poder Cara Não poderia Tá Léo Que eu poderia gastar Com drogas Mulher e bebida Mas ao invés disso Eu estou curtindo Um Belgradão Xiii Ele manda Xiii Oi É sim Bebida dá Uns 40 reais Dependendo aí Da qualidade Passei ontem Pelo Não é isso que eu estou dizendo Estou dizendo que não poderia Melhor que você não faça isso Ah Você está dizendo Do ponto de vista ético É É muito louco Eu falo do ponto de vista ético Acho que não dá para gastar 40 reais Com essas coisas É Com as três não dá Mas assim Com a bebida Passei pelo supermercado E vi vodka eslova Que não patrocina o Café Belgrado Vé Nove reais Uma garrafa de vodka eslova Maluco Quem bebe aquilo ali É ruim o eslova Vê tudo Give us Uma vodka Sei lá Uma vodka Filtrada Uma vez Corote Corote Ela não vai Tipo isso Tipo isso Só que Corote tem hype É um corote sem hype O corote tem a hype Juvenil Assim É Acho que o eslova é demais Até para quem tem uma corote Sabe Que isso E está nove reais Nove reais Caraca Ô Léo Cara Eu não sei se foi uma boa argumentação Foi um ótimo pico Joyce Tamo junto Tamo junto A Joyce É uma das poucas Pessoas que se relacionam Com o ouvinte do Café Belgrado Que aceita escutar Porque a maioria Ele não Briga É O cara nem manda Ou fala assim Poxa Tem que ouvir no fone Você A Joyce Está deixando Inclusive ele mandou um recado Para a Joyce É isso Não Eu já falei Para a Joyce Só um pouco Falou para ela Ah entendi Que é falem Para a Joyce Não falei 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 Ah perdão Então a Joyce Provavelmente nos odeia Guilherme Mas a gente está na frente De drogas Mulheres e bebidas Então De alguma maneira Ela odeia Um pouco menos A gente O Ellington Santos Diz o seguinte Lucas Quando o Guilherme Soltar um hate Em alguém Sem motivo Nunca solta hate Sem motivo O que você acha De usar o Epa Veja lá Como fala Da Vera Verão Como sonoplastia Não seria desinteressante Mas eu confesso Assim Com esse tanto De botão Que tem Eu já me sinto Empoderado Para apertar muito Porque eu não quero Passar um episódio Sem apertar num rapaz Tem dia que ele está Não tem dia que ele está Com o dedo nervoso Eu tenho que apertar Um rapaz Se não apertar Um rapaz Eu já fico assim Pô Não apertei um rapaz Hoje Carnaval rolando Não apertei um rapaz Luca Dante Xii Eles merecem Então A medida que eu vou Aumentando os botões Sabe O episódio vai virar Um grande programa Do Ratinho E é Uma parada Que a gente está tentando Evitar Até certo ponto Tinha muita audiência Esse programa do Ratinho Tem mais Tem mais Pix Modalidades Marcos Vinícius de Souza Será que é o Marquinhos? Pix para vocês Falarem do meu Lonzo Quando o melhor Da família Ball Vai voltar A NBA Não é a mesma Para mim Pô, está foda, né? Segundo o Conster Ele estava treinando Com bola Recentemente Mas fora da temporada Já Fora da temporada É Vamos ver se A gente espera que ele volte Acho que ele não joga Mais pelo Bulls não Acho que vai Vai ter Esse momento Que vamos se separar aí E vamos torcer Para ele aparecer Em outro lugar Também queria Leveu o Lonzo de volta Sempre fui um Fanzão do Lonzo É mesmo Esse é super verdade Givas era Apaixonado No Lonzo Pô, de certa maneira Adoro ainda Vê-lo jogar Acho bem bonito O jeito que ele joga Um jeito de basquete Bem bonito De assistir Solta a vinheta Pix Modalidade Podcast jogado É isso mesmo É exatamente isso Podcast Peogrado Arrubagmail.com Cara, esse é o Pix Mais inesperado E Sei lá Não sei nem qualificar mais Além de inesperado A história do Café Belgrado A história do Pix Modalidade Cara, o Arthur Valentini Manda um real Para cada ponto Do Jeremy Grant Para vocês respeitarem O meu Blazers E aí ele diz na seguinte Estou aprendendo a gostar De basquete com vocês A química é invejável Que isso Cara, primeiro Você comoveu a gente Você encheu nosso bolso Porque o Jeremy Grant Veio para uma partida Monsanto Tanto o jogo Que ele manda Pix no valor Do Jeremy Grant Tem várias vezes O Jeremy Grant Mete um 20 Que é respeitável Ele foi no dia Que o Jeremy Grant Fez 49 É absurdo E pô, adoramos Essa tradição De pontos Dos jogadores É incrível Maior ponto do dia Manda é um Pix É lindo demais E Arthur Que bom É um orgulho nosso Que a gente ama Esse negócio É um pouquinho injusto Apenas Porque a gente Respeita o Blazers A gente tem a tradição De respeitar Todas as equipes Da NBA Faz episódio Para cada equipe Da NBA Agora O Blazers Não está jogando Um basquete De quem Está merecendo Múltiplos episódios A gente viu o Blazers Como um grande fornecedor Para essa temporada Na trade deadline E o Blazers Sequer foi isso O Blazers optou Por esse caminho De continuar Com os mesmos atletas Trouxe o Ashton Higgins Na calada Da trade deadline E Está satisfeito Com o que está acontecendo Eu como apreciador Do Portanto O Blazers Não estou satisfeito Com o que está acontecendo Por lá Se o Zé For eu O Mário O Mário Sérgio Cipriano Para manter Viva a tradição De um real Para cada ponto Do Gui Santos Mais um Opa Segundo ele Nós somos O melhor podcast De variedades E basquete Que existe Opa Estou topando Tudo que parece É o melhor Beleza Podia ser O melhor Que tem um cara Do Paraná E outro do Ceará Que falam de Cavaleiro do Zodíaco Aleatoriamente Já topei Muito Muito obrigado Viu Mário Essa tradição Está fazendo A gente vê Todo minuto Do Gui Como se fosse Uma final De campeonato E a última Do dia Aqui Lucas Guibas O João Schmidt Não foi dispensado Do São Paulo Foi mais um Daqueles casos Que sai de graça E obrigado Com o clube Quem é que está Cuidando a categoria De base Do meu tricolor É o Andrade Que mandou essa Sai brigado Com o clube E não vira nada No futebol Mas ele jogou Muito contra o clube Ele é bom Ele é muito bom Ele jogou Tipo o Toni Kroos Claro Os jogadores Que pegam o Corinthians Eles tem a estranha Mania de parecer Os jogadores do Real Madrid Todo jogador Que pegam o Corinthians Ele parece muito Um atleta do Real Madrid Então de repente Nós tivemos o Jenison Jenison estava um ano Sem fazer gol Ele até falou Meu filho nasceu Ele nunca tinha visto Ele fazer um gol Aí ele fez três Na Arena Corinthians O Jenison Lembrando muito O Benzema O Levan Doves Não é só Real Madrid Que os caras parecem Aí pegamos lá O São Bernardo O Corinthians com um a mais O São Bernardo Tinha Bellerham Tinha Vini Juna Rodrigo Todo mundo Então o Corinthians Tem essa estranha mania De fazer todo mundo Ter fé na vida Mas Pô O João Schmidt Parecia muito O Toni Kroos Impressionante Ele desfilou O Toni Kroos Não mete gol de cabeça Não viu Guibas Teve isso ainda Quero meter um gol de cabeça Tá maluco É isso Lucas Esses foram os modalidades do dia Temos um tempinho Para passar aí uns Vamos falar de maneira geral Aqui De trade deadline Vamos mandar real Para trade deadline Porque assim A gente fez Levantamento Troca-troca Comentário troca-troca Tá tudo na live Se você quiser Especificamente saber O que a gente achou Do Robin Lopes Dispensado Foi trocado Na verdade A gente teve que falar Sobre isso lá A gente falou De Robin Lopes A gente falou De Cole Joseph A gente falou De Buddy Hilde Agora De maneira geral Guibas O que dá para sentir Dessa trade deadline É que ela é uma vitória Do Talvez Eles acham Que ganharam Sabe A vitória Dos acham Que ganharam Porque Os novos Preceitos Da CBA Da nova CBA Que é o documento Que rege As negociações Contratuais Entre times E atletas Eles foram Vistos como Vitória Para os times Foram vistos Ótimas Movimentações Aqui no contrato Vai ficar mais difícil Para o jogador Sair trocando De time Escolhendo O seu destino E tal Tá dando um pouco Mais de força Para os times Punindo um pouco Mais Aqueles times Não punindo Mas limitando Atando As mãos Daqueles times Que reforçam O time O tempo todo Então O time já gasta 190 milhões O cap Tá em 140 Gasta 190 E é o time Que tá mais incentivado A ir para 200 220 Sabe Enquanto outras equipes Estão lá No 120 No 115 Querendo ou não Isso vai influenciar Na disparidade Da qualidade Das equipes Então Então Quem fez Esse modelo Pensando Pô Isso aqui Vai ser bom Para a liga Para a competitividade Vai ser bom Para equilibrar Mais O Clippers O Suns O Lakers Os times Que estão Gastando muito Não vão conseguir Fazer isso Agora daqui a pouquinho Vai ter os jogadores Dispensados Assinando com novas equipes Jogadores que já tinham Salário alto Que foram dispensados Não podem assinar Com essas equipes Então movimentações Que a gente viu Nos outros anos Como Russell Westbrook No Clippers Não vai poder acontecer Nessa temporada Não vai poder acontecer Do Kyle Lowry Ir para um desses times Que já gastavam muito Então A Traded Line Murchou Teve pouca Movimentação E isso É um reflexo Já Da CBA Que entrou Em Função Entrou em funcionamento No dia 1º de julho Dessa temporada 1º de julho De 2023 Mas eu não sei Se isso é bom No longo prazo Para os GMs Para os GMs Não é bom Mas para os donos Sabe Guibas Porque a NBA Ela virou Tinha virado E vamos ver Como é que vai ser Nos próximos anos Uma liga de 12 meses Porque você estava O tempo todo Ligado Cara A ansiedade do mundo Da NBA Em torno dessa Traded Line Era gigante Porque as últimas Tinham sido Gigantescas Free agency Mesma coisa Todo mundo fica Caramba O que vai acontecer Então o dia 1º de julho O mundo para Para olhar O que vai acontecer Na NBA Agosto Setembro Tinha lá Jogador forçando troca Tinha jogador pedindo Para ser trocado Tinha James Harden Dizendo que O Daryl Moore É um mentiroso E tal Talvez Com todo mundo Mais Enrijecido Digamos assim Seja mais difícil Que isso se reproduza Já nessa Trade Line Não aconteceu Se vier A free agency Se for Xuxa Como essa Foi agora Já não vai Também Ter o mesmo Impacto Das últimas E talvez A NBA Deixe de ser Nesse grande Evento 24 horas 365 7 dias da semana 12 meses Sabe Que a gente Se acostumou a ver Que a gente Se acostumou a amar Então muito cuidado Com seus advogados Dizem que é uma boa ideia Muitas vezes dizem Ah meu advogado Não permite Que eu passe esse post Muitas vezes O advogado está certo Mas Ah meu advogado Quer que eu Diminua a graça Da trade deadline Aí você já tem que Dar uma segurada No advogado Estou contigo nessa Acho que A gente teve Bastante movimento Mas a gente não teve Movimentos Assim Que impactam mesmo Se fosse churrasco Vamos botar em churrasco Aqui Não dá pra botar em churrasco Lucas Porque é um churrasco De Universitário Quebrado Teve muito peito de frango Linguiça Que linguiça É Linguiça Sem ser a toscana Mas a toscana É uma toscana Mais podrona Entendeu Sim Fazia churrasco Quando estava na universidade Mas pô Não é a mesma coisa Não é Tanto que No churrasco Na universidade É famoso Pela bebida Não Pela comida Boa Muita vodka slova Gibbons Coroa Coroa O Agora sim Ainda assim Como você disse Teve movimento Teve o Philadelphia Pegou o Buddy Hilde Que é um jogador Que você tem um preço Assim Consideravelmente grande Por ele O Knicks Pegou o Bogdanovich Trouxe o Alec Burks O O Sanz Trouxe o Royce O'Neal O Boston Já tinha feito Uma movimentação Pelo Xavier Thilman Foi lá e pegou Um Jaden Springer Para não dizer Que ficou parado O Bucks Trouxe o Patrick Beverly Né Essas são as movimentações Dos times Que estão brigando Lá em cima De uma maneira ou de outra Coloquei aqui São os Knicks No meio Deles Mas estão Na zona Digamos assim Times que você Não Descarta Dá para dizer Que Alguém se sai Empoderado Assim Dessa trade deadline Ou ficou Mais ou menos O que estava mesmo O O Thunder O Thunder Trouxe o Gordon Hayward O jogador De carreira mais Relevante Trocado ontem Como é que você vê No campo Das principais Forças Da liga Esse desenrolar De trade deadline Acho que o Knicks Foi bem impactante Acho que o O Mavis Chamou atenção E tomou decisões E reforçou o time Com dois jogadores Que a gente gosta O Gaffer Eu gosto muito Eu tinha falado dele Acho que Faz uns dois Três dias Bem legal Acho que tem Um impacto Acho que o Buddy Hilde Vai trazer coisas Legais pra esse Philadelphia É um time Bem relevante Um dos melhores Times da NBA Trouxe o único All-Star Trocado ontem É um All-Star Da outra geração De All-Stars É o Gordon Hayward Ele vai Vai entrar num time Que é bem diferente Dele Acho que é um jogador Complementar Que vai ter que se adaptar Ao jeito do time jogar Tomada de decisão Bem rápida Agressividade Em toda posse Vai ter que Entender a dinâmica Mas ele oferece chute Que o time precisa Acho que ele É um cara que consegue Ficar em quadra Em final de jogo Com linhas Assim Você consegue colocar O Shaif Pra ficar com a bola Ele fora da bola E ainda você conseguir Chat J-Dub E mais um Podendo ser o Lodort Podendo ser algum cara Que defende muito Sabe Então pô Eu acho que ele É bem mais legal Fechar jogo com ele Do que o Josh Gidey Sabe Então Principalmente porque tem chute Abre espaço Acho que defensivamente Ele vai ter que se ajustar Não é um bom defensor Embora seja um time Que defenda muito bem Todo mundo muito grande Acho que vai dar Pra proteger também Mesmo que os caras Cassem Não é um Não é um Grande problema Então Acho que o O'KC Sendo um dos melhores Times da NBA E tendo trazido Um dos bons nomes Que se moveram Na deadline É bem legal mesmo Acho que Cara A gente vai ter Novidades Vai ser legal Acompanhar esses times Eu tô bem curioso Pro Knicks e pro Mavis Especialmente E claro Pra ver se o'KC São os três times Que eu tô mais curioso O Philadelphia Eu não tô ainda Porque o Embiid Tá fora Mas acho que O Buddy Vai chutar de bola livre Jogando com Quando o Embiid voltar Vai ser palhaçada Vai ser Impressionante Realmente Realmente Acho que De maneira geral Lucas Foi uma Trade Adline Que moveu Tanto que A gente conseguiu Fazer uma live De duas horas e meia Com o público O público ficou Interessado Mas Talvez eles estivessem Acreditando Que ia vir alguma coisa Até o final Mas assim Teve argumento Pra ficar ali Teve debate Teve motivo Agora Faltou punch Não acho Que nosso público Vai aumentar Por causa de onde Acho que vai chegar Alguém Querendo Saber o que Rolou Com tal Jogador Vou te perguntar Uma parada Que essa Trade Adline Pode ter Desencadeado Ou Talvez tenha Começado a acontecer Antes Da Trade Adline O Lakers Não fez nada O Lakers Optou Por Por ser Um Espectador Um voyer Na Trade Adline Lebron 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 tinha Tweetado Um Uma 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 Toalhinha do Nix no Pescoço Com Brian Windhorst Supostamente O homem que mais Conhece o Lebron Falando Ó Dedinho pra Cima Essa toalha Você acha Que está Chegando ao Fim Da era Porque assim Para onde Caminha a temporada Do Lakers É pra uma eliminação Agora Eu não vejo Motivos A não ser Um playoff Super especial Do time A melhor defesa Da NB Acontecer Isso Mais ou menos Isso aconteceu Durante o playoff Passado Eles foram Varridos Foi muito especial O playoff Do Lakers Eles foram Varridos Pelo Denver Então não vejo Hoje o Lakers É muito próximo De um título Eu colocaria Algumas outras Equipes Antes do Lakers Ser um Um candidato Caminhamos Então Guivas Pra uma espécie De tudo ou nada Porque se o Lakers Não for campeão O Lakers Não vai poder dizer Como na temporada Passada Disse Fiz de tudo Busquei até O último momento Fiz a troca Do Westbrook E tal Será que a gente Viu um momento Chave aí Da série O Reinado Nessa Traded Line A ausência De movimentos Também É um movimento Pra última Pergunta Sim A ausência De movimentos Também É um movimento Silêncio Dos bons Mas a primeira Eu acho Um pouco Mais complexa Porque o Lebron Não é mais Sim Apenas Um jogador Tipo Ah O Lebron Tá cansado A gente até comentou Muito Quando ele vai Pra Los Angeles O Lebron Vai pra Los Angeles Mas cara Nesse movimento Tem Claro O fato De jogar no Lakers Um sonho da família Jogar em Los Angeles Com isso Ele vai produzir 16 séries 74 filmes 44 negócios E vai ter tal coisa Tal coisa Eu entendo Dá de boa Pra você ficar um ano fora Dois anos fora Já estabeleci aqui Todas essas coisas Mas Acho que o Lebron É uma Sei lá Ele é Ele é um negócio Que supera um pouco Só o jogador Sabe Então Eu tenho um pouco Eu Eu acho que ele vai Aposentar no Lakers Eu sempre tive essa imagem Agora velho Uma coisa que o Lebron Já se mostrou É que ele não tem Ele não tem muito Ele não tem muito problema Em romper raízes Né Assim Ele Deixou o Cleveland Quando Foi duro pra ele Ele Foi campeão no Heat Deixou o Heat Depois Beleza Ele voltou pro Cleveland Foi campeão E saiu de novo Então assim Não é ruim O Lakers ele já foi campeão Também né Em dois tipos Ele já foi campeão De dois títulos Então assim Ele sai Com o dever cumprido Digamos assim Se ele sentir Que o dever tá cumprido Ele sai E assim Acho que O fato do filho dele Não ser um prospect De draft Agora Ele quebra um pouco A narrativa Do Assim A própria ideia Do Lebron Jogar com o filho Ser um sonho Não sei Será que na cabeça dele Ele não é Porque Ele toda hora Ele fala Cara Meu filho Podia ter jogado Hoje aqui No nosso time Foi muito mal Ele sempre bota Quanto time vai mal Meu filho Podia ter jogado aqui Aí teve um dia Que ele tava assistindo Um jogo Tô assistindo um jogo Caraca Quem são esses caras Que tão em quadra Meu filho Podia estar jogando aí Então assim Acho O Bronny tava ainda No high school Acho Acho que na cabeça dele Um pai sempre acha Que o seu filho É fodão Sabe Não sei Não sei Só queria deixar no ar Viu Guilherme Queria deixar no ar Que Foi muito estranho Foi muito estranho Toda essa sequência Lakers e Lebron A gente debateu isso aqui Essa ideia de dois Lakers E acho que tá bem claro isso Tá bem claro Vou comprar esse suspense Boa Eu não sei Eu acho que o Lebron Vai se aposentar no Lakers Mas eu não tenho certeza Interessante Interessante Comente aí De que lado você tá Você quer o Lebron no Suns? Se sim Tamo junto Guilherme Tem destaque final? Tem alguma Recomendação final? Ontem o Brasil Teve umas derrotas Mais duras Que a gente já viveu Mais uma vez A gente fala isso Com muita frequência Não sei se conta Como destaque final Isso aqui Vas conta? É O Brasil perdeu Pra Austrália Num jogo duro O Brasil jogou Assim Conseguiu igualar Muitas coisas E conseguiu chegar No jogo No final do jogo Remontamos Remontamos O terceiro quarto Foi bem lindo Conseguiu chegar No final do jogo No páreo Assim E depois a gente descobre Que nós fomos garafados Pela mesa Que deu um ponto a mais Pra Austrália A mesa é braço Ou eles trazem a mesa de fora? Não Tem que ser Geralmente É, não sei Vou dar essa informação Porque não sei Mas bizarro, né Fomos garafados Pela mesa E, cara Eu acho que isso é um erro Que é mais grave Do que um errinho Sabe? É, manda todo mundo Pra Olimpíada Eu acho Eu acho também Nem precisa ter o resto Do campeonato Mas tendo o resto Do campeonato Sábado virou final Lucas Porque a Sérvia Perdeu pra Alemanha A gente tava morrendo De medo disso acontecer Aconteceu A Sérvia perdeu Pra Alemanha E agora Brasil e Sérvia Fazendo uma espécie De final Porque se a Sérvia Perder pro Brasil Também Ela vai pra uma final Contra a Austrália Que é pra todo mundo O melhor time Do grupo, né E a situação da Sérvia Fica bem difícil O Brasil Vencendo Não tá garantido ainda Mas precisa só Que a Sérvia Também perca Pra Austrália Não precisa ir De mais nada Chegaria A última rodada Já jogando Pra saber O que tem que acontecer Mas a gente vai falando Disso aí Nas nossas redes sociais Etc Porque A ordem do jogo Agora é Sérvia no sábado E no domingo A Alemanha Precisamos de Ficar entre Pelo menos Em terceiro De quatro equipes Lucas Tô confiante Tô confiante Acho que vai dar Mas Cara Cada dia vai ser um pacto Todo jogo vai ser um desespero É Esse é meu destaque final Meu destaque final Vai pra todo mundo Que colocam o Belgradão Nesses dias Mande seu Pix React Mande seu Pix Modalidade Mas lógico Se puder Cafébelgrado.com.br Se torne um apoiador Do Café Belgrado Precisamos de apoio Precisamos Dessa galera Que vem com a gente Que fica com a gente Mês a mês Guibas Tivemos um apoio Aesthetic Um apoio Aesthetic Foi do Alex Barros Muito obrigado Alex Barros Pelo seu apoio Aesthetic Chegou ontem Chegou ontem E foi o único de ontem Chegou E chegou Salvando a lavoura Então Cafébelgrado.com.br Você se tornando apoiador Você ajuda o Café Belgrado A se manter Mais do que isso Você desbloqueia muito conteúdo Que só o apoiador Do Café Belgrado tem Muito conteúdo mesmo De áudio São centenas de podcasts E de vídeos São Talvez uma dezena já Ou algo muito próximo disso Que só o apoiador Do Café Belgrado tem Então Cafébelgrado.com.br Ajuda o Belgradão A se manter É isso É isso Guibas Carnaval Provavelmente pausa Pausa generalizada Aqui no Belgradão Muita criança em casa Criança em casa A gente já Se mostrou contra isso Mas A sociedade impõe Que a criança volte Para a sua casa Todos os dias Então Provavelmente O Café Belgrado Vai ficar peixe no Carnaval Quem sabe um episódio Pode ser Mas A priori Estão ouvindo os gritos Da criança em casa É isso É isso Podcast verdade Tira do mundo Estou brincando Estou apertando O botão de grito De criança Aqui gente Não se escuta O botão de grito De criança Valeu